As Olimpíadas estão chegando e a Faculdade de Educação Física da Unicamp já entrou no clima, com a exposição Os Jogos Olímpicos Modernos. A mostra, instalada na biblioteca da faculdade, tem dois objetivos importantes. E mostrar que os Jogos Olímpicos da Era Moderna, eles não são uma continuidade dos Jogos Olímpicos da Grécia Antiga. Existe uma diferença muito grande, você não consegue traçar uma linha entre os dois, eles são muito diferentes. E alguns fatos que aconteceram nas Olimpíadas, chamar atenção para isso, e que isso acontece, continua se repetindo às vezes. A questão das mulheres nos Jogos, a questão do racismo, então teve várias coisas envolvidas. Então, a gente espera que as pessoas consigam notar tudo isso nessa exposição. A ideia veio da parceria com a professora Carmen Lúcia Soares e alguns de seus alunos. A exposição conta com materiais raros, que vão de 1890 a 1950. Eles fazem parte da sala de coleções especiais da biblioteca. Esses materiais são todos nossos, nós não juntamos nada de fora, o material é todo daqui da biblioteca, dessa sala de coleções especiais. É uma coleção rica, para vocês terem ideia, esses jornais da Gazeta Esportiva, que estão expostos, nem a própria Gazeta Esportiva tem, porque o arquivo deles pegou fogo. Quem hoje parece que detém o arquivo deles é a Folha de São Paulo. E essa parte da coleção de 1930, acho que até 1950, 40, 50, eles não têm. Então, foi até uma solicitação que a gente emprestasse esse material para eles estarem digitalizando. A exposição é aberta ao público e fica aqui na biblioteca da Faculdade de Educação Física da Unicamp até o dia 30 de setembro. Aberta a visitação de segunda a sexta, das 9h às 21h. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho